Então vamos receber com muito carinho o talento, a beleza e a performance de Ava Simões. A melody I start, but can't complete, listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, they will not be pushed aside and hurt, into your own, all cause you won't be saved. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. I found the voice you gave to me, but now I'm gonna find my own, you should have this thing. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard, it's only beginning to find release. A CIDADE NO BRASIL A Beyoncé acabou de mandar um e-mail pra cá, falou que está puta, porque ela nunca viu uma bicha tão estranha. A Beyoncé falou, bicha, só você pode me clonar. Desculpa, amor, eu tô com esse cabelo assim porque eu estou representando o filme Dream Girls, na época que elas estavam fazendo Diana Ross, por isso que meu cabelo está assim. Agora você, amor, você tá parecendo quem? A Preta Gil, viado. Por favor, olha esse vestido, que coisa horrorosa. Isso aqui é roupa, viado. Essa laicra marcando meu corpo, marcando minhas curvas. Eu sei que eu tenho bastante curva, mas a Avenida Brasil também tem, né? Então, meu cu. Então, bicha, olha, eu vou falar pra você. Eu tava ali embaixo, emocionada, com os olhos cheios lá. Então, eu tô voltando. E eu estava ao mesmo tempo falando com Deus. Porra, Deus, sacanagem. A bicha sobe com esse vestidinho azul celeste e eu aqui, igual uma fudida feia pra caralho, não posso nem fazer Elsa Soares, que eu sou mais feia que a Elsa, entendeu? E a bicha ali fazendo Beyoncé e o povo aplaudindo, gostando. E esse aqui eu fico puta. Essa coroa fudida, isso é de Pumbagira? Não, você me desculpa, eu não tenho, eu não sou dessa religião, eu não sou espírita. Você me dá a moto. E aí eu falo, eu falo, a bicha saiu do Rio, foi a São Paulo, chupou o pau do Silvio Santos. E esse domingo, a bicha está na televisão, venceu, ganhou quantos aqué lá? Mil aqué. Mil aqué, né? Então, ainda bem, o show hoje é beneficente. Então, obrigado por você ter vindo. A bicha ganhou mil aqué, vai querer ganhar uma aquézinha aqui, não vai querer. Bicha, parabéns, tá? Estamos, estaremos todos torcendo. A água foi missa em Rio de Janeiro, aqui, no que ano? 2006. 2006, esse ano foi pra Juiz de Fora, porque não podia mais concorrer ao Miss Rio de Janeiro. Foi pra Espírito Santo, Vitória. Ganhou o concurso, é Miss Espírito Santo. É dificílimo uma bicha sair do seu estado e ganhar em outro estado, que existe uma panela, uma máfia muito grande. E esse ano vai estar representando Espírito Santo em Juiz de Fora e concorrendo ao Miss Brasil. Toda a nossa energia, toda a nossa força pra você. Vamos aplaudir vocês. A água se morre. Obrigado, irmãos. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.